Oi pessoal, bom dia! Hoje eu quero fazer um vídeo aqui diferente com vocês. A gente resolveu sair um pouquinho de casa hoje, dar um passeio aqui, aqui perto da minha casa mesmo. E aí a gente veio aqui, nesse pasto aqui, passear um pouquinho, né? Sair um pouquinho da rotina, esses dias que a gente não pode sair de casa, não pode visitar os parentes. E aí a gente sai um pouquinho, né? Para airecer a mente. Nada melhor do que olhar a natureza, olhar o canto dos pássaros, olhar os animais. Nada melhor do que isso para a gente relaxar, né? Eu vou mostrar para vocês aqui, esse local. Está bem bonito agora, que choveu, os pastos estão todos verdes. Eu vou mostrar para vocês aqui, um negócio interessante que eu achei ali, que é um cacto. Pessoal, olha só que legal. Encontrei aqui, ó. Esse cacto. Olha. Coisa linda. Ele é parecido com o cacto parafuso, olha só. Não é o cacto parafuso, mas é bem parecido, né? Aqui, ó, no meio do pasto, entre os espinhos aqui, tem essas florzinhas aqui de lantana, que é nativa mesmo da região, que ela só dá nessa cor. Mas eu achei bem interessante isso aqui, ó. Eu acredito que ele ficou assim, porque ele sofreu algum corte, algum machucado aqui, ó. E aí ele torceu assim, mas ele, eu acredito que não seja, não. Não é o cacto parafuso, não. É esse cacto comum mesmo. Mas olha só que lindeza. Coisa linda, né, pessoal? Aqui tem outro, ó. Esse tá bem grandão. Vou mostrar para vocês aqui de longe. Tá bem grande, bem bonito também. Olha só que coisa linda, né? Aqui na natureza, ninguém mexe. Coisa linda, linda, linda. Olha só. Tudo muito verde. Olha a paz que isso traz para a gente, né? Para o nosso coração. Para a nossa mente. E aí a gente vai passeando aqui, ó. E vai encontrando essas florzinhas. Estão bem bonitinhas aqui. Aqui a gente está perto da rodovia. No entanto, né, a gente vê essa paz, esse sossego aqui do campo. Olha só. Essas... Eu não sei como chama isso, ó. Mas essa árvore aqui está... Infestada dessa planta aqui, ó. Não sei qual é o nome dela. Mas está cheia mesmo, olha só. Tipo um parasita, né? Ela gruda na... Na planta. Olha. Então, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Fiquem todos com Deus. Tchau, tchau.